Everybody fuck it up! Salve simpatia, põe na tela amarela. Jorge, corre atrás das galinhas, Jorge. A sujeira que tá a moto, velho. Olha essa roda preta. Vamos limpar aqui pra nós instalar a bolha na motoca. Virada na negrice. Parece os três ali, elas se escondendo dando risada. Compartilada, não vai ter nada. Agora ele vai embora. Coloca a câmera. Pode crer, pode crer. Palço para o São São 5 aqui. Põe na tela. O que é isso, Kiko? Mas com a camiseta da Harley Davis Eu não sei se fazendo propaganda Yamaha Aí tá errado Beleza, cara? Eu sou aqui negão Deixa eu mostrar aqui minha moto Fique quietinho pra eu gostar mais de você Joginho GTBA, tá ligado? Ó, deixa eu mostrar minha moto aqui Fizemos a lavação dela aí Tá mais ou menos Lavação da Brusques Ó, e a roda agora tá limpa Tá com cardio de roda mesmo, de verdade E agora nós vamos instalar a bolha Aqui na frente E depois fazer o teste dela Como é que fica Segura pra nós ainda assim Depois nós vamos dar uma volta pra testar a bolha Rapaziada, lavação aqui Sossegado Sossegado Agora nós vamos testar aqui como é que vai ficar a bolha Vai ficar mais? Vai ficar tipo assim, ó Digam nos comentários como que vai ficar a bolha Vai ficar legal Aí, ó, meus assistentes, velho Se vai ficar legal, vai ficar ruim Mas pelo menos ele vai colocar O que que você tá filmando, seu amigo? O dia tá lindo pra o Bila O dia tá lindo! O dia tá lindo! Hoje, hoje o Joginho Hoje o Joginho vai convidar a gente pra andar de moto Esse aí não, Bila Você vai levar o Lucernão na moto? Não, Lucernão, não vai Vai só daqui até ele não, assim Vai Eu não, ó, vai Eu preciso te ter MT Eu preciso te ter Esse MT foi boa Vai, vai, vai Eu preciso te ter Agora tem que cantar na frente, vamo Cê não quer ser pagodinha Vai, pagodinha Eu preciso te ter MT Meu fechamento é você MT Eu não preciso mais andar Vai, vai, vai Isso aí galera! Tá instalada a bolha aí Depois a gente vai lá testar mesmo Vai lá na BR mesmo E eu queria agradecer o Under aí Por ter feito a venda da bolha aí pra mim O produto tá bem show aí, bem Bacana, um preço bem acessível Ele me fez aí Meu Deus o tamanho da bolha Aí depois a gente faz o vídeo aí e testamos Valeu, obrigado aí E aí O carro já tá lá na frente Aqui não tem nada Se é pra fazer as cagadas Vamos fazer as cagadas meio com segurança né Mas aqui já deu ajuda velho Ajudou pra caralho a bolha velho Quase 260 Quase 260 aqui na reta que dava 250, 240 e pouco Ah é Tá bom pra caralho Ajuda, a bolha A bolha ajuda bastantinho Deixa eu ver, vamos pra cá Vamos ver Em velocidade de De viagem É mais ou menos 160 por aí Aqui ó Dá uma ajuda Aqui não tem vento nenhum velho Dá pra sentir Aonde fica batendo vento O meu pescoço por exemplo Não tá forçando nada Eu tô falando alto porque tá ventando bastante Mas tipo seria Seria assim ó E aqui a bolha tá me ajudando bastante Gostei velho Não sei se eu vou continuar com a bolha Porque fica feio pra caralho esse trem aqui velho Ou vai do costume né velho Tem gente que achou bonita Tem gente que acha ridícula Mas é isso aí ó O que que vocês acharam? Deixa aí no comentário Os créditos aí do vídeo Participação especial Eninho, Nelsinho e Luiz Fernando Cara Ficou esquisitão 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 Ó o Jorge aqui ó Meu amigo Fernando Cadê? Aparece aí ó Jorginho Beleza? Só nós hein É nós que gol É nós que gol Ficou esquisitão Ficou esquisitão